Hoje estamos com o Jandrick, que é o representante da Alemanha, e mais uma vez vou agora mudar o chip para inglês. Queer, ou trans, ou qualquer coisa, se alguém é basado, se alguém é desrespecente-se, não os odeio de volta. Você deve tentar falar com eles, e dizer que o que eles estão fazendo é perigoso. Mas se você se odeia de volta, se você diz que você é nazis ou que você é assolos porque você é homopho, você é apenas o seu nível, e nós somos melhores. Nós, a nossa comunidade, somos melhores do que apenas se odeia de volta. Isso é verdade. Então, a muito importante mensagem de Henrique é que não se odeia de volta, não se odeia de volta. Porque amor trumps hate. Sim. Sim. E quando você cresceu na escola, você teve que ser bullying? Eu fui bullying. Não por ser gay, porque eu não sei se eu era gay na escola. Mas eu acho que todos... Eu fui tanto a bullying e a bullying. Eu experienciam ambos os lados. Então, eu sei... 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 Eu vou. Obrigado. 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 Obrigado.